Oi gente! Hoje irei contar a minha história, ou melhor, meu ciclo de vida. Eu sou a Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue, e preciso dizer que nem sempre fui um mosquito. Já passei por vários estágios de desenvolvimento. Minha vida começou no ovo. Eu já fui sim um ovo. Tudo começou quando minha mãe, um mosquito fêmea, pôs seus ovos próximo ao local com água parada, como nas bordas de pneus. Tudo isso para garantir que eu tivesse um ambiente perfeito para sobreviver. Mas eu não fui um ovo por muito tempo. Após dois ou três dias, os ovos se quebraram e liberaram uma larvinha. Então, eu também fui uma larva. Nesse estágio da minha vida, eu preciso de água para viver. Por isso, minha mãe me colocou em um local próximo à água parada. Antes de me tornar adulto, e vocês me verem como sou atualmente, passei por mais um ciclo. A pulpa. Eu já fui uma pulpa. E este foi o meu penúltimo estágio de vida. Mal sabia eu que logo seria um mosquito totalmente formado. Enfim, me tornei adulto e com asas. Finalmente sou um mosquito formado. Sou assim, pretinho com essas pintinhas brancas espalhadas pelo corpo. Depois então, de você ver esse ciclo de vida, você deve estar pensando que, nossa, demora muito para eu me tornar um mosquito. Mas, na verdade, não. O tempo necessário para eu ser um mosquito Aes-Egypte formado e adulto é de 10 dias. E posso viver durante 30 dias. Durante esses 30 dias, os mosquitos machos vão se alimentar do nécta das flores. E vão ser responsáveis por procriar juntamente com os mosquitos fêmeas. Quando as fêmeas estão com os ovos para serem gerados dentro dela, precisam se alimentar de sangue para garantir a sobrevivência e a nutrição dos ovos. Então, elas picam os seres humanos para ter esse sangue. E é nesse exato momento que a dengue é transmitida para o indivíduo, caso o mosquito já esteja infectado pelo vírus. Após infectar o ser humano com o vírus da dengue e conseguir o sangue para gerar os seus ovos, a fêmea deposita os ovinhos no recipiente próximo à água. Deposita entre 60 e 120 ovos, dando início novamente ao ciclo de vida do Aedes-Egypte. Ou seja, o meu ciclo de vida. Agora que vocês já sabem sobre esses meus estágios de desenvolvimento, os seres humanos precisam eliminar os criadores dos mosquitos. Eliminar qualquer recipiente com água parada. Senão, os ovos da minha espécie vão se desenvolver, surgindo novos mosquitos transmissores da dengue. Vocês precisam cuidar do meu ambiente que vive. E ao mesmo tempo, se proteger contra a dengue. Tchau! CREATED USING PALTOON E aí Obrigado.